8 de maio, versículo do dia, leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 9. E a palavra diz, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Amém e graças a Deus. Para vocês que chegar agora é a primeira vez, sejam bem-vindos, façam das mesmas palavras recíprocas aos irmãos e irmãs que já seguem a obra de Cristo. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê online, comente, compartilhe, é importante para o ministério de Cristo. Faça o mesmo nas demais redes sociais, o link se encontra aqui embaixo na descrição, acessem www.portalprontosocorro.com. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, tu a quem tirei dos confins da terra. Vamos por parte da caldeia, considerada pelos judeus como a parte remota da terra. Assim, em Isaías 13, versículo 5, é dito dos medos que eles vieram de um país distante, do fim do céu. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, uma cidade que ainda permanece no leste do rio Eufrates, Provavelmente é o mesmo lugar da fortaleza persa Ur, entre Nezibis e o tigre. Isaías continua o mesmo assunto, pois sabemos por experiência quão necessário é que consolações sejam repetidas quando a adversidade nos pressiona, de modo que não é maravilhoso que o profeta se concentre tanto nesse assunto, mas de uma pessoa. Abraão, ele passa para toda a nação, mencionando os benefícios que todos eles receberam de Deus. De uma forma clara e objetiva, essa palavra está nos mostrando que Deus tem um projeto para as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que foram vividas. Ele te ama e tem preparado o melhor para você. Ele nunca te rejeitou. Há muitas pessoas hoje sofrendo e vivenciando problemas por causa do passado. Elas foram machucadas, amaldiçoadas e, ao longo de suas vidas, desenvolveram uma estrutura aniquilada e frágil. Elas são o produto das impossibilidades, dos medos, das angústias, do eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições de vencer. Quando Deus diz, eu não te rejeitei, Ele nos mostra o quanto somos importantes e o quanto Ele também está interessado no nosso sucesso. Você é importante para Deus, saiba disso. Ele tem um projeto de bênçãos para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos. Creia nisso em nome de Jesus. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Louve e glorifique a Deus, pois Deus é contigo e fala a seu coração. E se fala é porque se preocupa com você e te ama. Ele te fala que te tirou dos recantos mais distantes. Ele te chamou, Ele te tirou da vida mundana, da perdição, do vício, da doença, da miséria. Ele te tirou da condenação e te chamou para a vida, uma nova vida. Ele te diz, você é meu servo, minha serva, eu escolhi. Aleluia, glórias a Deus por isso. Deus te escolheu, Ele me escolheu. Ele te escolheu para ser mais que vencedor, mais que vencedora. Por isso, não tema, esposa, estou com vocês. Assim diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã. Você está com medo? Você está com medo de não aguentar mais? Não tema, Deus é contigo, Ele te escolheu. Ele está falando isso para você agora, neste exato momento, através do versículo do dia. Foi Ele que falou, não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Louve a Deus, neste momento glorifica o Senhor, pois Ele é contigo. E você, com Deus, não precisa de mais nada, nadinha de nada. Ele te fortalece, te ajuda. Os anjos do Senhor lutam por você, glórias a Deus por isso. A luta não é sua, é dele. Então confie, descanse no Senhor, deixe-o trabalhar na sua vida. Ele te segura com a mão direita, vitoriosa. E Ele, te segurando, nada pode te atingir. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então, meu amado, minha amada, fique firme, sua vitória está próxima. Tenho enviado a vocês testemunhos do que Deus tem feito em muitas vidas aqui, através do projeto. E creia, sua vitória logo chegará em breve. Estaremos divulgando aqui, no versículo do dia, o seu testemunho. Eu creio nisso. Deus, em nome de Jesus, a palavra de hoje foi semeada para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos fortaleça neste exato momento, assim como diz a palavra. O Senhor não nos abandonou, nos tirou dos lugares mais obscuros da vida, nos lugares ocultos, nas profundezas, das mágoas, tristezas, das angústias, Pai. Estamos aqui sabendo que não só seremos vitoriosos, mas teremos acesso a Ti através de nossas orações, de nossos jejuns. Aleluia, através do nosso Espírito, por intermédio do Espírito Santo. Meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, enaltecemos para todos sempre. Glórias a Deus por isso, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Deixe o seu comentário, o seu like. Se inscreva em nosso canal. Que Deus nos abençoe profeticamente. E graças a Deus. E graças a Deus.